Está sofrendo com o raciocínio lógico para o concurso da PM Santa Catarina? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos os nossos alunos a transformar seus sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, a energia lá em cima. Desvende a prova da PM Santa Catarina. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Por quê? Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Beleza? Então, não deixe de ativar as notificações. E agora, pessoal, aquele momento sensacional, momento de alegria. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Mais um depoimento de um membro da família MPP. É a prova real de que o método MPP realmente funciona. E ele transforma a vida das pessoas. Então, vamos lá, pessoal. Olha que bacana. Energia lá em cima. Vamos lá. Rapidáte-se. Olha aí o depoimento do Requel. Estudar pelo método MPP foi fundamental para a minha aprovação. Dentro das vagas. Foi o 17º colocado. No cargo de agente educador. Agradeço de coração aos professores Renato e Marcão por minha evolução na matéria. Requel Wanderlein da Silva. Requel, muito obrigado pelo seu depoimento. Pessoal, eu tenho certeza que, muito em breve, o próximo depoimento que eu vou estar lendo aqui será o seu. Basta você acreditar que é possível. Legal? Agora, pessoal, prepara aí. Caneta e papel na mão. Simbora. E vamos dar início ao nosso aulão. Está aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. É isso aí. E agora, pessoal, bola rolando, de verdade. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Raciocínio lógico na veia. Está aí a primeira questãozinha. Não está cortando nada. Deu uma olhada aqui no retorno. Agora, vamos lá. Considere as afirmações e seus respectivos valores lógicos. Vamos lá. Primeira afirmação. Maria é uma excelente enfermeira. Essa proposição é falsa. Joel não... Não... Joel não é um carpinteiro. É verdadeira. Paulo é um cantor de pagode. Verdadeira. E Sandra não é uma analista competente. Isso é falso. A alternativa que apresenta a proposição composta verdadeira é... Então, pessoal, vamos trocar uma ideia para não ter gritaria lá na frente. Vamos lá. Negar é inverter. É inversão do valor lógico. Legal? Então, vamos lá. Um exemplo aqui bem básico para a gente não errar a questão. Se eu falo para você o seguinte. Renato é professor de português. Né? Renato é professor de português. Se essa afirmação é verdadeira, o que seria falso? Renato não é professor de português. Show de bola? Marcão não é engenheiro. Se isso é verdadeiro, o que seria falso? O contrário. Né? Marcão é engenheiro. Legal? Então, quando a gente inverte, muda o quê, pessoal? O valor lógico. Quem é verdadeiro fica falso. E quem é falso fica verdadeiro. Cuidado com isso. Legal? Agora, vamos lá. Vamos levar essa ideia para a questão. Olha aqui. Se Paulo... Ó, é o Centão. Se Paulo é um cantor de pagode, então... Maria é uma excelente enfermeira. Centão. Tabuada do Centão. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Anota aí se você não sabe. No Centão, só tem um caso que dá falso. V com F. V com F dá F. Aí tem um macetezinho. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é feia. Então, pessoal, essa é a tabuada do Centão. Só tem um caso que dá falso. V com F. Qualquer outra combinação, o resultado é verdadeiro. Aí a gente vai analisar aqui. Vamos lá. Paulo é um cantor de pagode? Isso é verdadeiro. Opa! Já vou sinalizar ali. Maria é uma enfermeira? Maria é uma excelente enfermeira? Isso é falso. Opa! Tabuada do Centão. V com F dá F. Vera Fischer é falsa. Então, pessoal, se a letra A é falsa, já vou tirá-la daqui. Por quê? Nós estamos procurando a verdadeira. Então, a letra A já está fora. Vamos lá. Joel não é um carpinteiro e Sandra não é uma analista competente. Agora é o E. O E. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, para dar verdadeiro, tem que ser tudo verdadeiro. Aí eu vou analisar aqui. João, perdão, Joel não é um carpinteiro. Joel não é um carpinteiro. Isso é verdadeiro. E Sandra não é uma analista competente. Isso é falso. Aí vamos lá. Tudo V? Não. Então, o resultado, pessoal, é o quê? Falso. Então, a letra B também está descartada. Tudo V? Não. Se não é tudo V, o resultado é F. Tabuada do E. Agora, vamos lá, pessoal. Letra C. Aí você tem que ir analisando. Paulo não é um cantor de pagode. Ou Sandra é uma analista competente. Agora, é a tabuada do O. O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Aí vamos analisar. Ó. Paulo não é um cantor de pagode. Paulo é um cantor? É verdadeiro. Paulo não é cantor? Ó. É o contrário. Então, o resultado é o quê, pessoal? Falso. Ou, Sandra é uma analista competente. Ó. Vou inverter o valor. Sandra não é uma analista competente. É falso. Sandra é uma analista competente. Vai ser o quê? Verdadeiro. Aí eu vou analisar. Tudo F? É tudo F? Não. Se não é tudo F, pessoal, o resultado é o quê? Verdadeiro. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra C de churrasco da aprovação. Legal? Tabuada do O. Tudo F? Não. Não é tudo F. Então, o resultado é o quê, pessoal? Verdadeiro. Legal? Passamos aí para a nossa próxima questãozinha. Vamos lá, pessoal. Está aqui as outras opções. Com certeza vai dar tibum aí. E vamos lá. Próxima questãozinha já está aqui na telinha para a gente. Está tudo lindo? Galera aí está curtindo a nossa aula? Vamos lá. Para cima deles. Simbora. No final, a gente troca aquela ideia. Você que está chegando agora, seja bem-vindo a mais um aulão da família MPP. Você está entrando para a nossa família. Então, baixe o material da aula. Está aqui, na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo, tem um link do material. Baixe o material da aula. E simbora. Está aqui a nossa próxima questão. Considere as proposições compostas abaixo. Identificadas por P e Q. Proposição P. Se faz frio, então bebo muita água. Se estudo e trabalho no mesmo dia, então fico muito cansado. Vamos lá. Então, sabendo-se que as duas proposições citadas no enunciado são falsas, é verdade afirmar que... Então, pessoal, já sabemos que P e Q são falsas. Aí, qual é a malandragem, pessoal? Qual é o único caso no C, então, que dá falso? É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Aí vem os gatilhos, né? Para você gravar isso daí. Toda hora eu fico falando a mesma coisa. Anote isso aí, cara. Vera Fischer é feia. Vera Fischer é falsa. É tudo gatilho mental, né? O Vasco ganha do Flamengo? Falso. Falso nunca será. Ó, o Vasco ganha do Flamengo? Falso. Nunca será. Então, pessoal, são gatilhos que ajudam aí você a memorizar. Simbora. Então, qual é o único caso que dá falso? Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Aqui é a mesma coisa, é o C, então. Qual é a única situação no C, então, que dá falso? Quando a primeira é verdadeira e a segunda é o quê? Falsa. Só que a primeira é o E. A primeira é uma conjunção, é o E. No E, qual é o único caso que dá verdadeiro? Quando tudo é verdadeiro. Então, pessoal, aqui é o seguinte, ó. A primeira parte da condicional é uma conjunção, é o E. Aí você tem que lembrar da tabuada do E. Qual é o único caso no E que dá verdadeiro? Quando tudo é verdadeiro. Não é isso? E aqui a segunda é falsa. Sabemos que a segunda é falsa. Só dá falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Aqui é a mesma coisa. Só dá falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é o quê? Falsa. Beleza? Fizemos aqui a análise de toda a estrutura. Agora vamos em busca da verdade. Não é isso? Letra A. Ficou muito cansado? Ficou muito cansado? É falso. Ou. Bebo muita água? Falso. No O. Agora eu estou no O. Preste atenção. No O, só dá falso quando tudo é falso. Caso contrário, dá verdadeiro. Aí vamos lá. É tudo falso? Sim. Se é tudo falso, o resultado é falso. Então a letra A está fora. Na letra B é o E. O que diz a tabuada no E? Só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Caso contrário, o resultado é F. O resultado é falso. Então vamos lá. Não estudo. Estudo é verdadeiro. Estudo é verdadeiro. Não estudo é falso. Trabalho no mesmo dia. Trabalho no mesmo dia. É verdadeiro. E faz frio. E faz frio. Faz frio é o quê? Verdadeiro. Aí vamos lá. Tabuada do E. Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Tudo V? Não. Então o resultado é o quê? F. Porque tem uma falsa. Se tem uma falsa, já garante que o resultado é falso. Letra C. Vamos lá. Não fico muito cansado. Fico muito cansado é falso. Não fico muito cansado é o contrário. Então é verdadeiro. Bebo muita água é falso. Não bebo muita água é verdadeiro. Tabuada do E. Aí você vai ficar repetindo isso constantemente. Tabuada do E. Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Tudo V? Sim. Então se é tudo V, dá V. Gabarito, letra C de casa. Legal? Vamos lá. Vamos fazer aqui a letra D. Vamos lá. Na letra D eu sei então. Se faz frio, então não estudo e trabalho no mesmo dia. Faz frio. Verdadeiro. Não estudo. Não estudo. Estudo verdadeiro. Não estudo. Falso. Trabalho no mesmo dia. Verdadeiro. Aí vamos lá, pessoal. Vamos lá. Falso com verdadeiro no E. Vai dar falso. Falso com verdadeiro no E. Vai dar falso. V com F. Dá F. Estamos no C então. V com F. Dá F. Vera F. Vera Fischer é feia. Vai fugir, foge. O Vasco ganha do Flamengo. Falso. E assim sucessivamente. Então, pessoal. A única verdadeira, ratificando aqui a nossa resposta, é a letra C. Legal? Vamos lá, pessoal. Simbora para a nossa próxima questãozinha. Está aí na nossa telinha. Assunto da lógica muito cobrado em prova, pessoal. Então, é esse aqui. A alternativa que corresponde à equivalência lógica... Olha a palavrinha mágica. A alternativa que corresponde à equivalência lógica da proposição composta é... Cara, equivalência lógica do C então. Vamos lá. Se as frutas estão maduras, então é tempo de colheita. Aí, pessoal. Vamos lá. Equivalência 1. Nega tudo e inverte. E mantém o C então na frase. Não pode esquecer disso. Nega tudo e inverte. E mantém o C então na frase. Vamos lá. Fazendo aí a primeira equivalência. As frutas estão. Ficaria. As frutas não estão. É tempo de colheita. Ficaria. Não. É tempo de colheita. Só que para ser equivalente não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, pessoal, para ver se você está prestando atenção, como é que ficaria a primeira equivalência lógica. Coloca aí no bate-papo. Escreve aí, por favor. Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha. Como é que ficaria a primeira regra de equivalência. Nega tudo e inverte. Vamos lá. Se não é tempo de colheita, então as frutas não estão maduras. Coloca aí no bate-papo. Escreve isso daí. Se não é tempo de colheita, então as frutas não estão maduras. Beleza? Pergunto a vocês. Tem isso nas opções? Não. Não tem isso nas opções. Se não tem isso nas opções, pessoal, qual é a jogada aqui? Ele não usou a primeira regra de equivalência. Ele usou o quê? A segunda. A segunda regra de equivalência. O que diz a segunda regra de equivalência, pessoal? É a regrinha do Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda. É o Neymar. É a regrinha do Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda. Agora, eu troco o C, então, pelo O. Beleza? Então, como é que vai ficar aqui, pessoal? Se as frutas estão maduras, então é tempo de colheita. Vamos lá. Segunda regra de equivalência. Nega a primeira. Está aqui. As frutas estão maduras, vai ficar as frutas não estão maduras. Ou, ou seja, agora eu troco. Eu tiro o C, então, e coloco o O. E mantém o quê? A segunda. Então, lendo a frase agora como um todo, vai ficar as frutas não estão maduras. Ou, é tempo de colheita. Tem isso na resposta? Com certeza. Porque se não é a primeira, com certeza é a segunda. E olhando aqui as opções, pessoal, o gabarito só pode ser a letra A. As frutas não estão maduras. Ou, é tempo de colheita. Gabarito, letra A. E simbora para a nossa próxima questãozinha. Vamos lá, pessoal. Está aí. Questãozinha bem interessante. Vamos usar aqui a distributiva. É bem parecido com a matemática. Não tem as operações matemáticas? Os operadores, as operações matemáticas, cada operação matemática não tem o símbolo? Na lógica, existem as operações. E cada operador lógico tem o símbolo, igual na matemática. E, ou, repete na sua casa. E, ou, C, então, e o C e somente C. Repete aí. E, ou, A. Ainda tem o ou, ou, que eu esqueci. Ou, ou, C, então, e o C e somente C. É igual a matemática, igual na matemática. Cada operação lógica, cada operador lógico, ele tem um símbolo. E algumas propriedades da matemática se aplicam aqui, com a propriedade distributiva. Como é que a gente faz essa continha aqui, por exemplo? Eu posso somar aqui dentro do parênteses e multiplicar. 3 mais 5, 8. 8 vezes 2, 16. Ou eu posso aplicar aqui a distributiva. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. 6 mais 10, 16. Vai dar a mesma coisa. Então, essa propriedade, ela se aplica aqui na lógica. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Se o cara não tiver essa ideia de aplicar aqui a distributiva, ele vai se machucar todinho. Por quê? Ele vai ter que fazer várias tabelas verdades até chegar na equivalente. Aquela que vai dar o mesmo resultado. E isso, se for a letra D, você vai perder muito tempo na sua prova. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai aplicar a propriedade distributiva. Ele já até te falou aqui. Só que o símbolo vai junto, né? Até marquei aqui. O símbolo vai junto. Vai ficar P e Q. Ou P e R. Acabou. P e Q. Ou P e R. Aí você vai olhar aqui as opções. Mas, com certeza, tem essa estrutura. Qual é a opção que tem essa estrutura aqui, pessoal? É a letra B de bola. Legal? Beleza? Então, é muito simples. Você vai aplicar a distributiva como se fosse uma continha matemática. E, rapidamente, a gente mata a questão. Legal? Quem está dentro fica fora e quem está fora e quem está fora fica dentro. IPC. Quem está dentro fica fora e quem está fora fica dentro. Quem está dentro do parênteses é o O. Então, quem está dentro fica o quê? Fora. E quem está fora fica o quê? Dentro. É só você lembrar desse macetezinho. Para você conferir se você fez certo ou errado. Só você lembrar. Pô, quem está dentro fica fora e quem está fora fica dentro. Legal? Beleza? Então, gabarito. Letra B. De bola. Simbora aí para a próxima questãozinha. Agora uma questãozinha de teoria dos conjuntos. Está lá no nosso edital. Vamos lá? Questãozinha bem legal. Em uma consulta, há 600 estudantes de uma escola acerca da preferência deles entre teatro ou cinema. Apenas 50 deles não gostam de cinema e nem de teatro. Entre os demais, 370 gostam de teatro e 420 gostam de cinema. Nesse caso, a quantidade de estudantes que gostam de cinema é igual... Então, pessoal, falou em interseção, falou em diagrama de Venn. Que são aqueles desenhos, aquelas bolinhas que nós representamos os conjuntos. Então, como aqui temos dois conjuntos, as pessoas que gostam de teatro e temos as pessoas que gostam de cinema. Então, o nosso diagrama teria esse formato aqui. As pessoas que gostam de cinema, as pessoas que gostam de teatro e temos aqui as pessoas que gostam de cinema. A consulta foi feita entre 600 estudantes. Aí ele fala que 50 deles não gostam nem de cinema e nem de teatro. Pergunto, quantos gostam de cinema ou de teatro? Pô, Marcos, só diminuir. 600 menos 50 vai dar 550. Então, aqui dentro, tem que ter quantas pessoas? 500 e 50. Então, aqui dentro tem que ter 550 pessoas. Só que se eu somar a galera do teatro com a galera do cinema, olha o que vai acontecer, pessoal. Vou somar aqui, galera do teatro mais a galera do cinema. Não precisa equacionar nada, é só você raciocinar. Vai dar 0, 9, 7. Vai dar 790. Só que o total é quanto? 550. Por que que passou, pessoal? Passou porque eu contei essa região aqui, ó, duas vezes. Quando eu conto a galera do teatro, eu conto essa região uma vez. Quando eu conto a galera do cinema, eu tô contando novamente essa região. Ou seja, eu tô contando aquela região duas vezes. Então, resumindo a história, esse valor a mais é justamente a interseção, que é a pergunta da questão. Quantos gostam de teatro e cinema? Então, pra saber quantas pessoas gostam de teatro e cinema, é só diminuir. Eu vou pegar aqui 790. E vou diminuir de quanto? De 550. Vai dar 0, 4, 2. Vai dar 240. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra D, de Deus. Legal, pessoal? Mais uma questãozinha aí pra conta. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Eu não acredito. Então, pessoal, essa foi a nossa última questãozinha. Mas eu peço aí alguns minutinhos da sua atenção pra gente trocar uma ideia. Tá aí a solução para os seus problemas com a PM de Santa Catarina. Com certeza, vamos virar esse jogo. Esse curso aqui, pessoal, tá sensacional. Esse curso tá com dois bônus. E com certeza, seus problemas com o raciocínio lógico vão acabar de uma forma rápida e simples. E definitiva. Porque eu tenho certeza que com esse curso aqui, você vai ficar de cara pro Google. O que você vai fazer? Vamos lá. Você vai clicar nesse link que tá aqui. E vai dar uma olhada no que nós oferecemos nesse curso. Tá lá, ó. Informações sobre o curso. Aí você vai ver lá, ó. Quais são, né? Quais os bônus que nós colocamos nesse curso. Vai também poder olhar outros casos de sucesso. Viu o caso do Requel? Só você olhar lá no início do vídeo. Ele foi o 17º colocado no concurso de agente educador aqui do Rio. A provinha carneceira de matemática. Aprovamos aí vários alunos. E, cara, eu tenho certeza que esse curso vai transformar, vai mudar a história da sua vida com um raciocínio lógico. Então, clica aqui. Dá uma olhadinha nas informações sobre o curso. Assistam uma aulinha gratuita que tem lá. E depois, pessoal, dá uma olhadinha de quanto fica o seu investimento. Você não vai acreditar, pessoal, o valor do seu investimento. Você vai olhar tudo o que nós oferecemos. Todos os nossos casos de sucesso. E você vai chegar, com certeza, à conclusão que o seu investimento é mínimo. E aproveitem aí o descontaço que nós estamos dando nesse curso. Porque, pessoal, o preço, ele pode mudar a qualquer momento. Beleza? Qualquer dúvida que você tem em relação a esse curso, né? Aqui na descrição do vídeo colocamos o nosso WhatsApp, a nossa central de atendimento. O telefone está aqui. E também as nossas redes sociais, página do Facebook e Instagram. Legal? Agora é com vocês. E, como já é de prática, vamos à nossa mensagem. Olha aí que mensagem bacana que eu estou deixando aí. Toda aulinha eu coloco essa mensagem, porque eu tenho certeza que uma hora você vai entender essa mensagem. Com certeza uma hora você vai entender que a única forma de você mudar a sua vida é estudando. E muito, pessoal. Não tem jeito. Uma hora você vai entender essa mensagem. Olha aí. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Aonde você deseja chegar? Na PM Santa Catarina? Beleza. Qual é a estrada que vai te levar? Estudo. Aqui. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Legal? Pessoal, vou encerrando aqui mais uma aula. Espero de coração ter ajudado. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.